Olha Guarulhos, estamos aqui no aniversário do Murilo, prefeito aqui de Nazaré Paulista Olha, muito legal, tá ali o doutor Humberto, tá ali o Candinho Olha, tá todo mundo aqui, ó Eu vou conversar aqui com o Murilo e o Humberto Eu preciso falar, eu preciso falar com o Humberto e com o Murilo Porque aqui é o peso de Nazaré, viu? Aqui é o peso, né, Humberto? Olha, falar de Murilo, linha de administração, nota 10 Olha, eu lá em Guarulhos eu fico pasmado porque toda hora tá passando uma obra bacana Eu fico, o Murilo tá bombando aqui em Guarulhos, né? Ou aqui em Nazaré Sabe o que acontece, senhor, o Murilo, ele é engenheiro Esse cara tem uma visão fantástica de ser uma cidade e crescer Tem obra em tudo quanto é canto dessa cidade, rapaz Você vai lá e ele tá lá presente, tá fazendo as obras dele Quando o Murilo falou pra mim que ele ia ser candidato a prefeito Uma porque eu tenho, assim, uma admiração muito pelo pai, Candinho, a família, tudo, né? E eu sempre fui fã do doutor Humberto pelas gestões que ele teve Mas o Murilo, pelo amor de Deus, hein? Cada dia tem uma obra nessa cidade Esses dias, viu, Guarulhos? Esses dias eu vi o Murilo cumprimentando um morador Aí ele perguntou pro morador E aí, quem era o morador? Foi recentemente agora O morador falando que ele saiu, ele virou de cota Quando ele virou já tava pronta a obra Você lembra disso, não? Lembro, o senhor Eduardo Ele é funcionário da prefeitura Ele mora numa rua, num bairro aqui Ele saiu pra trabalhar de manhã cedo, a rua tava de um jeito Aí quando ele voltou pra casa, depois do trabalho, a rua tava asfaltada Que assaltou no dia a rua dele lá Ficou contente pra caramba Sabe o que eu adorei também? Esse projeto que você tá fazendo aí, do palco, né? É, o Recinto Exposições Tá fazendo um recinto novo Pra gente atender as festas, eventos, feiras Enfim, atrair turistas, fazer pista de caminhada Tá acabando agora a obra em fase final Vai inaugurar ela provavelmente no final de agosto E é uma bela obra, porque contempla diversas coisas Pra gente fazer qualquer tipo de evento lá O que que mudou sua vida sendo prefeito? Muda porque é uma gratificação muito grande Você poder contribuir pras pessoas Pessoas que mais precisam Você conseguir asfaltar uma rua Você conseguir reformar o hospital Você conseguir colocar uma melhor qualidade de merenda São vários setores, né? E a gente tem que olhar por todos Não pode focar num só E a gente tem uma equipe muito boa pra olhar por todos Como o doutor Humberto, como médico nosso do hospital É uma referência aqui Fala nisso, em Guarulhos a gente se preocupa com a saúde Como é que tá a saúde em Guarulhos? E em Nazaré? A saúde tá indo bem, doutor Humberto O nosso médico ali O nosso coordenador de tudo aqui no nosso município Tudo que a gente vai fazer A gente vai pesquisar o doutor Humberto Que foi prefeito por duas vezes Vice-prefeito aqui do município Tem uma vasta experiência Ele que direciona a gente pra gente fazer as ações A luta é grande aqui, né, senhor? A luta é grande como todo o país Como eu acho que no mundo Essa Covid que chegou aí Ela arrasou todo mundo Trouxe muitos problemas Mas eu acho que é o seguinte O Murilo como prefeito Nunca deixou de deixar Um apoiozinho pra gente ali Lutando com a gente Eu queria aproveitar, viu, doutor Humberto Queria aproveitar esse ensejo aqui Pedir pro Murilo Falar pra Guarulhos E é muito importante Essa divulgação Dos deputados que colaboraram com o Nazaré Com certeza, a gente Inclusive nós temos um deputado Que é o Eli Correia, amigo nosso Também que teve uma participação, né? Eli Correia deu atenção muito boa pra gente São obras, saúde Demir Chedi também deu uma participação boa Vanderlei Macri, Jorge Wilson Também de Guarulhos Governador Rodrigo Garcia O João Dória Enfim, todos que contribuíram com o Nazaré Paulista Investiram aqui E além de destinar recursos pra cá A gente conseguiu, através da nossa equipe Transformar o recurso em realidade Então são diversos deputados Que nos ajudou e tem nos ajudado E tá nos ajudando Pra contribuir pra cidade Olha, eu conheço e amo muito o Nazaré Eu não conheço um bairro chamado de Tanque Como que é? Tanque Preto Como é que tá lá? Tá bonito? Tanque Preto é um bairro importante aqui Que tá agora na Sabesp Pra começar a arreira de esgoto E uma verba do Jorge Wilson Pra fazer a recapeamento lá Então é um bairro que vai receber Uma atenção muito legal daqui pra frente Bom, agora Aniversário do nosso amigo É, esse é aniversário do meu amigo Do meu amigo prefeito Obrigado E eu fico muito contente De estar aqui com ele Olha, eu digo pra você Não é o senhor Esse menino aqui Ele é um dedicado a Nazaré Ele era um engenheiro Uma capacidade fantástica E eu Sempre o quis aqui Só que ele hoje Chegou com um puta Putavanço Mostrando como é que pode fazer Pra uma cidade melhor Trazendo um abraço O Elie Correia O Elie Correia Por último agora Mandou 500 mil reais Acabou de fazer uma pavimentação Com a verba dele Numa estrada Chamada Onofre Godoy Que beneficiou diversos moradores Além de verbas pra saúde Infraestrutura É um grande deputado Que tem ajudado a gente aqui Bom, é isso aí Olha, eu sempre termino Falando até mais É meu bordão Sempre termino falando até mais Vamos falar até mais? Vamos lá? Vamos lá Não, não Vamos falar aqui até mais? Vamos lá Eu conto até três Eu nem falo até mais, tá bom? Vamos lá Um, dois, três Até mais